Só que aí eu comecei a ver, tipo, as meninas no Instagram tocando violão e cantando. E eu falei... Eu sei fazer isso aí. Eu sei fazer essa porra. Eu sei tocar violão e sei cantar. E ainda canta numa banda. Então, pô, eu tenho... E aí eu comecei a fazer mais no Instagram, na real. Eu demorei pra ter canal no YouTube. Eu fazia muito mais no Instagram. Sempre foi assim, minha... Mas no Instagram você já ficou conhecida? Sim. Dentro do cover, sim. Nossa, mas eu era rata, tá ligado? Tipo assim, porque numa época... Sabe a Covers Brasil? Não. Era o hype do hype. Tipo assim, você conseguia entrar pra Covers Brasil. E eu fiquei infernizando. Gabriel Anjo, nunca vi você que eu dei um beijo pra você, inclusive. Tipo, o Squad? E aí eu ficava, tipo, infernizando a vida deles pra, tipo... Pra eles me postarem e tal. E eles só me postando. Tá tudo certo? Eu fico desesperada. Se eu falei alguma coisa errada. Não? Não. É que eu fico olhando o olhar da assessora pensando... Será que você alguma coisa errada? Tá todo mundo te admirando. Ah, calma. Olha lá. Isso te deixa um pouco com... O quê? Com receio do que você possa falar e... Tipo, ir pra um local totalmente diferente. Sim, sim, sim. Isso deve ser chato pra caralho, mano. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de errar. Muito medo de errar. Tipo, porque a gente fica muito exposto, né? Quando a gente tá aqui e você pode falar de uma maneira que não é do jeito que você queria falar e reverberar do... Enfim. A gente sabe o que pode acontecer na internet quando você é uma pessoa pública. Então, pra mim, eu acabei criando muita... Muitos bloqueios, você disse? Muito, muito trauma, na real. Tipo, assim, não sei se eu posso falar isso também porque eu sei que eu sou uma pessoa tipo, enfim... Não sei se eu posso falar trauma. Eu posso falar trauma? Claro que pode. Tá. Enfim, eu criei muito trauma, assim. É uma coisa... Eu não posso falar que eu tenho vontade de chorar. Tipo, já me dá desespero. Real. Tipo... Tipo, o que eu tô fazendo aqui agora é muito difícil pra mim. É bizarro. Tipo... Conversar com a gente. Conversar pro Brasil inteiro. Eu não sei o que pode acontecer, entendeu? Sim. Dá um medinho. Ai, merda. Eu não esperava isso. Volta. Calma. Conversar com o Brasil. Era com que eu não... Conversar com o Brasil. Conversar com o Brasil. Tá. Tá. É pra galera pegar a visão quão problemático é isso que vocês fazem. Vocês são doentes. Ai, eu não posso falar isso, gente, por favor. Tá bom. Conversar com o Brasil. É... Espera. Vai falar alguma coisa aí, rápido. Eu vou... Eu e a Luísa, a gente vai combinar de impossível no nosso aniversário. Com muita cerveja barata e... Alguma banda de casamento. Só pra ela olhar e falar assim, mano, graças a Deus eu faço mais isso. Nossa, sim. Caralho. Entendeu? Aqui quebra o clima rápido, pai. Boa, boa. Porque eu já fui... Mano, eu odeio ir pra festa de casamento. Eu amo. Não, festa é bom, mas casamento é ruim. Por quê? Aí você fica lá assim, fodeu. É, não. Mentira, né? Você já casou duas vezes, mano. Mas é... Você casou duas vezes já? Já, mas... Não, não casei. Eu acumulou. Juntou. Acumulou. Ele ia falar acumulou. Eu acumulei. Acumulei com outra pessoa e eu casei duas vezes. Mas eu quero dizer que é bonito, mas eu não tenho paciência. Eu já fui em casamento de brother meu que eu fiquei três horas na igreja e eu já tava desesperado pra beber pinga, zoar, comemorar. E se fodeu, vamos lá. Ah, sim. Entendeu? Sim. Eu acho o processo meio chato. Eu gostava dos casamentos que tinha drink. Na igreja? Não, porque eu fazia... Lembra que eu fazia a missa, fazia a tua. A gente fazia toda o rolê, entendeu? Até entrar, eu entrava já em Danel. Tudo eu já fiz. Cara, então você sabe fazer qualquer coisa. Qualquer coisa de casamento. É, qualquer coisa. Você sabe fazer o casamento. Amor, em cantar. Em relação a cantar, eu já fiz todos os piores públicos que você imaginar. Eu já peguei. Tipo assim, teve um show que a gente fez. Nunca... Não, vários, na verdade. Todos eram meio merda, que a gente não era famosa, não era porra nenhuma, né? Então, assim. Mas teve um show que a gente fez, que tipo assim, era um jantar. Lá no interior tem muito jantar dançante. Nossa, que nome é esse? Você já vê como é que é bom o troço. Jantar dançante. Eu tô imaginando a galera jantar dançante. Amor, e eu fiz mu... E dali? E eu fiz muito jantar dançante. E aí, tipo assim, é... Era tipo uma apresentação, era um jantar tipo, sei lá. Eu acho que era da... Foda-se, também. Era num CTG, eu acho, sei lá. Foda-se, não interessa muito o tema. Aí, a gente fez o show. Só que na hora, tinha a apresentação, tinha as coisas que tinha que fazer. Tipo assim, tem um jantar dançante, aí tem um motivo pro jantar dançante acontecer. E aí, rolou o motivo. Beleza. Depois ia ter o nosso show. Tá. A janta, que tem o jantar dançante. E depois tem a dança. E aí, depois tem a dança. Aí, antes da dança, a gente fazia tipo um... Um periodinho, assim, desses shows. Que era tipo, ah, Raul Seixas, Volário. Essas coisas assim. E, mano, juro por Deus. Tipo assim, tava cheio o salão. Simplesmente foi saindo pessoa por pessoa. No meio do show. Não, isso várias vezes. Mas, tipo, foi saindo... Até que saiu literalmente, tipo, todo mundo. Sobrou, tipo, seis pessoas em todo... Juro, tipo assim, seis casais, assim. Em, tipo, todo o salão, sei lá, pra duzentas pessoas. Ai, que horrível. E aí, tipo, o dono da banda, ele era baixista também. E aí, ele falou, tipo assim... E era na cidade, Natal, da banda. Nossa, mano. Ele devia estar dizendo assim, mano, aqui não é bota pra quebrar. Não, é na banda. É hoje, papai. É hoje que não é bota pra quebrar. Então, tipo assim, meio... E, assim, interior, todo mundo meio que, tipo assim, ainda mais na cidade de Natal, todo mundo se conhece. Na cidade de Natal da banda, todo mundo se conhece. Aí, mano, saiu todo mundo, cara. Aí, todo mundo ficou, tipo, pô, mó tristona, assim, tá? Pô, que foda e tal. E aí, até no final, tipo, ele falou assim, bom, agora, pelas... Tipo assim, agradecendo o carinho das pessoas que ficaram, a gente vai, tipo, oferecer um CD que a gente tinha... A gente tinha CD pirata da nossa própria banda. Que boa. Que a gente tem, tipo, 12 volumes. Eu participei de, tipo, seis volumes, eu acho. Sei lá. A banda tem, sei lá. Na época, até a hora... Até a época que eu saí. E aí, era... Era pirata já. O coisa... Porque eu não sabia nem o que era. Tipo assim, na época lá no interior, amor, esses negócios de pirataria não tem esse negócio, não. Aí, aqui, agora, tipo, na profissional zona, eu olhava... Aí, tipo, tinha... Tem a diferença, né? Do CD pirata, não sei o quê. Coloca no computador e já, amor. E a nossa, a gente já era o pirata, já. Não era o... Já era pirata. Enfim. É, e eu achei... Eu ia ser uma coisa... Só que, assim, vendia de, tipo, caixas, tá? Tipo assim. E aí, a gente tinha a porcentagem do CD, de quantos a gente conseguia vender. Era quanto um CD? Eu acho que era o... O sem capinha dura era, tipo, 15. Eu juro pra vocês. Tinha opção. Tinha, amor. Tinha sem. Capa mole e capa dura. E aí, tinha, tipo, sabe aqueles que abriam o CD? Aí, tipo, a capa mole era, tipo, acho que era 15 reais. Tem aquele de papelãozinho, né? É, e o papelãozinho, é. E o de... Caixadura. De DVDzinho. Tipo acrílico, né? Tipo, tipo, 20, 25 reais, eu acho. Ai, caralho. A gente arrasava, amor. Nossa, era uma... Nossa, era uma bosta. Não, é, pois é. E aí, ele ofereceu, assim, nossa, todo mundo saiu acabada, assim, tipo assim. Destruíram o sonho, sabe? Sabe que nem aquele meme? Destruíram o sonho. Foi babado. E tem um bilhão... Imagina, 10 anos. Tem um bilhão de história. Tem umas que são meio pesadas. Eu nunca toco ainda muito nesse assunto. Aquelas... Não é tão pesada assim, né? O problema é que a gente é canceriano. Sim. Lá vem com esses papos, mano. A gente é canceriano, né? Ser canceriano sempre vai te levar a um... Tipo, você começa a fazer o motivo. Do nada, você vai numa parada muito pesada. Tipo, eu do nada comecei a chorar, tá ligado? Mas você não acha que isso é o que... Ó, por exemplo. Vixe. Eita, eita. Se liga. Fala que câncer é isso, isso e aquilo. Mas a pessoa que é de câncer, ele não lê isso e ele já se baseia e vive isso, né? Ele força essas reações? Não, amor. Eu sofro muito. Eu falo assim, Carrapela. Canceriano é canceriano. Eu falo, amor, tô felizão hoje, hein? Que não sei o quê. Mas nem devia estar feliz também, né? É muito... Uma bipolaridade? Não sei, mano. Não, é um... As pessoas de fora falam de drama, mas eu acho que a gente... Eu acho... Na verdade, eu acho que a gente sente muito tudo. Não sei... Eu acho que a gente sente muito... Obrigado.